Oi, amigas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal! Amigas, bom dia! Esse metrô resolve passar na hora que eu estou gravando, é sempre assim, na hora que eu estou gravando o metrô resolve passar, meu Deus do céu, olha só, hein! Espera aí passar. Passou esse metrô, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês vão estar me assistindo, da onde vocês vão estar me assistindo. Vamos começar mais um vlogzinho aqui comigo, hoje eu vou trazer vocês para o meu dia, para vocês passarem o dia comigo, vamos fazer um exercíciozinho junto. Muito tempo, gente, muito tempo que eu faço exercício, vocês têm noção disso? Muito tempo que eu faço exercício, eu estou só pela hora da misericórdia. Mas vamos fazer um exercício, porque a bonita que quer ficar fitness, está tentando ficar fitness, mas não está conseguindo, mas a gente vai conseguir. Então, no vlog a gente vai fazer exercício, vamos fazer um papazinho bem gostoso para a gente fitness, vamos passar o dia comigo aqui em casa, tá? Então, espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostam de vídeo de vlog, meus amores, se inscreva nesse canal, deixe seu like, não esqueça de ativar as notificações, me seguir lá no Instagram e no Tic Tac que vai estar passando aqui embaixo. E não esquece de compartilhar esse vídeo para mais pessoas que me conhecerem no nosso canal. Gente, minha sala está literalmente assim, uma bagunça. Mas essa sala, né, minha sala está assim, uma bagunça. Tirar o pó do móvel, que está uma bagunça literalmente também. A única coisa que eu acho que está mais ou menos arrumada é minha sala de jantar mesmo. Tenho que arrumar só aqui em cima, porque aí eu não vou ter uma bagunça de maquiagem, então está assim. Mas é minha sala de jantar. Tenho que dar um jeitinho, entendeu? Meu quarto, basicamente, está organizado. Tenho que lavar esse casaco, limpar ali a minha roupa de academia que eu vou colocar. E é isso, gente. A cozinha também não está bagunçada, não está. Está bem de boa, ó. Só tem essa loucinha para lavar e aquela panela ali pareada. Então é isso, porque ela está puta de fritura. A panela de fritura fica assim mesmo, né, gente? Mas é isso, o resto da casa está tudo ok. Então, bora para o vlog. Quando eu aparecer aqui, já vou aparecer com a minha roupa de academia fazendo os exercícios para a gente ficar bem fit. Então, bora! E aí A CIDADE NO BRASIL Música Vamos aí na vila E aproveitar pra fazer uma caminhada Ela tá pura aqui Vocês dois barulhos, olha lá Vem, Goy E eu vou fazer uma caminhada aqui na vila Depois eu volto com vocês E já vim de lá do fora com as 8 Tô aqui preparando meu Chá de bisco Gente, vocês que não gostam de bisco é muito bom pra desinchar Né, gente? Tá, gente amamentando Não pode tomar Também tô tomando Água de geló, gente Água de geló Tão dizendo que é muito bom pra desinchar Então tô tomando, não é muito gostoso Também não é muito ruim, não é muito bom E é isso, sigo por aqui Começar a agitar as coisas aqui Vê se eu aparei nessa panela elétrica Não, não é nada Tá tudo feio É isso, gente Ai, tô com morta Morta com farofa Mas vamos embora, bora que O dia continua Minas, já acabei O serviço por aqui Já fiz exercício Como vocês viram Matei Mas já fiz tudo aqui, ó Minha sala já está arrumada Ai, que vinhentinha Gente, tô Eu tô aqui pra pintar minha sala Não vejo onde pintar minha sala Fé que até setembro Eu vou pintar essa sala Porque ela tá muito feia ali Fica ali Filtração Aí fica assim, ó Mas eu vou pintar Pronto, gente Arrumei aqui, ó Fizemos ali Ali, quietinha Milagre O que acontece, gente? Sofão arrumadinho O cantinho das oito Também tá arrumadinho É isso, cara Acho que nós também Dei um jeito Eu arrumo muito com a dente Porque é a obrigação deles Então Só dei um jeitinho Na escama por cima mesmo Também tem que ir com o vaso preto Ai, já tem muita coisa pra fazer Muita coisa pra fazer, né? Fazendo daqui a pouco Quando eu vim do banco Quando eu vou no banco Pra dar conta, né? Aqui Minha sala de juntar Como faltava só organizar De organizar Aqui é o chamédio Do Nicolas Que ele tá tomando Que o bichinho Menina Tá com uma dor de garganta Horrível Garganta dele Tá doendo muito E minhas coisinhas, né? Minha arrumação Pronto E tá Segue Meu quarto Acho que eu já mostrei pra vocês Que tava arrumado Gente, consegui Pra entrar aqui dentro, gente É só um milagre Só um milagre Pronto Meu quarto Tá ok Pronto É isso É que tem pra hoje Já foi Aqui atrás Também tá ok Aqui Cozinha Tudo ok Então tá de boa A área aqui também Tá de boa Roupa na coda Roupinha ali Tepete limpo Boeiro também Tá com o lixo Deixa eu ver se eu gosto Boeiro pra vocês Pera aí Gente, eu faço o tour Na casa, né? Boeiro Não vou mostrar as calcinhas Não, né? Não precisa Mas é isso, gente Tá tudo check Agora, gente Vou tomar um banho Vou me arrumar Porque eu vou no banco Aí eu vou levar vocês comigo Lá no banco Se vocês quiserem Comigo no banco Que melhor Vocês vão comigo no banco Que viagem é essa, véi? E é isso Vou lá pagar o aluguel Essa vida de morada de aluguel Não é boa, gente Mas fazer o quê? É melhor morada de aluguel Ter pra pagar aluguel Do que não ter Pra pagar aluguel, né? E é isso Vamos lá pagar aluguel Pagar umas continhas Que eu faço, né? Porque eu nem faço conta E Levo vocês comigo Aproveitar Vou buscar a Emelinha na escola E é isso Bora Vamos almoçar agora Saladinha Carne Linguiça E feijãozinho Nada de arroz Uma semana sem comer arroz, gente Sem comer pão Sem comer arroz Botei feijão Porque eu não consigo comer salada Sem feijão Mas é isso Vamos almoçar Gente Bora Bora, bora Bora Mostrar pra vocês O meu almoço De hoje E o Nicola Já veio almoçar A gente tá aqui Já sentada Pra vocês que não sabem O Nicola trabalha Como jovem aprendiz Na mercenaria Ajudante de merceneiro Pra Bancar o luxo dele Porque ele gosta de coisa cara Então ele trabalha Pra bancar o luxo dele Gente Faz skate Como vocês viram aí no vídeo Que eu postei aí Né? Ele comprou skate Comprou as coisas Tudo com o dinheiro dele Isso aí, gente Tem que trabalhar É melhor trabalhar A mente vazia A oficina do Inimigo Então ele tem que trabalhar Pra ter o dinheirinho dele Tem as coisas dele Não que eu não dê mesada Pra ele Ele tem a mesadinha dele Mas ele trabalha Pra ter, ó O cash dele Comprar as coisas dele Aprender desde novo Já tá 14 anos Fazer 15 Então E não deixa de estudar não, gente Estudando também Bora almoçar Bora almoçar Bora almoçar Então menina Já acabei de me arrumar aqui Tem uma roupinha Uma bermudinha Consegui ter essa bermudinha aqui Fiz uma trança Numa rabo de cavalo Gente, pra quem não sabe Eu que faço meus próprios rabos de cavalo Eu compro cabelo A toquinha Tranço tudo Fiz essa trança E agora Vamos pagar a conta, né, gente? Porque, olha Vou contar essa vida De dona de casa Comprar Mas vamos, 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 vamos É isso Bora, gente E aí, gente Na rua Estou indo agora Comprar alguma coisa Em troféu de dinheiro Porque Ai, o dinheiro tá inteiro Tô aqui no K-Deck Vou deixar pra vocês um pouquinho do K-Deck Vem os caras rolando Continuam andando aqui, né A gente quer muita coisa E continua eu andando e olhando as coisas Vou agachar meu dinheiro Quando tem Vou comprar fruta Comprei o aimpim aqui Vou tomar café O aimpim com manteiga Entendeu? E é isso Tô por aqui Agora eu vou lá no banco Agora eu vou no banco pagar a conta Porque eu tinha que trocar o dinheiro Porque eu tenho que depositar o dinheiro certo, né? Tem muita fruta aqui, gente Muita coisa Já fui lá, gente Já paguei o aluguel Agora eu tô aqui esperando Na fila que tá imensa Aqui nessa fila, gente Pra pagar Na lotérica Meus perfumes, né? Porque Não é cheiroz, né, gente? Aí tô aqui Aqui é a parte de baixo do K-Deck Gente, a parte de cima é bem melhorzinho Não esteja em pedacinho pra vocês Tô aqui com a aimpim Que eu não sei quem é que vai fazer Ele vem comer Gente E aí Diggas F*** Oh, my God